Agora, eu vou pegar aqui o cabelinho, antes de costurar, eu já separei aqui os fios, os pontos que eu vou fazer, e eu vou separar aqui na frente 20 pontos, tá? Vou separar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vinte pontinhos pra mim fazer a franja. E daí, pra fazer a franja é bem simples. Eu vou pegar o meu mesmo fio que eu fiz o cabelinho, né, o castanho, e vou fazer assim, ó. Vou fazer três dedinhos, tá? Porque eu vou deixar ela um pouquinho mais compridinha, pra depois eu poder fazer o corte dela, tá? Então, eu vou fazer, ou, se você quiser, pode fazer dois, também dá, mas eu vou fazer três, gosto de fazer ela comprida, pra depois eu cortar. E vou fazer vinte, vinte pedacinhos assim, tá? Então, eu vou cortar vinte pedaços do mesmo tamanho. Aqui. E esses pedacinhos é o que eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou vir assim, com o meu fiozinho. Vou entrar aqui no primeiro dos vinte pontos. Vou puxar o meu fio. Como se eu estivesse colocando o cabelo normal, quando a gente coloca o cabelinho na boneca. E vou fazer assim, ó. Vou colocar o meu fiozinho. Pra fazer a franjinha, tá? Agora, eu vou vir com o outro. E vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui no meu ponto, vou puxar. Vou colocar o meu fiozinho aqui. E eu vou fazer isso pelos vinte pontinhos que eu tenho aqui, eu vou passar uma mexinha assim. Um fiozinho, tá? Pra fazer a franjinha. Então, eu vou fazer em todos esses vinte pontos a mesma sequência, tá? Vou botar em todos eles aqui. Então, aqui, ó. Eu coloquei... Todos os meus fiozinhos aqui. Agora, eu vou desfiar esses fios aqui, tá? Pra dar um volume na minha franja. Então, eu vou vir com um pente. Pode ser com aquelas rasqueadeiras de cachorro também. Uma escova de cabelo. Com o que vocês quiserem. Vou vir e vou fazendo isso aqui, ó. Pra desfiar a minha franjinha. Pra deixar ela bem desfiadinha. Bem... E só fazendo assim. Pra abrir os fios e deixar ela bem desfiada, tá? Eu vou usar o pentinho aqui, mas... Se você tem algum outro acessório que vocês gostam pra fazer isso, podem usar outro acessório, tá? Vou desfiar toda a minha franjinha agora. E já retorno aqui. Só fazendo isso aqui, ó. Conforme eu vou passando o pente, ela já vai se abrindo, ó. E daí, aqui, ó, pessoal. Depois que eu abri todos os meus fiozinhos, ele fica assim, ó. Fica aqui. E aqui eu fico esse... Chumacinho aqui no meu pente, que foi a parte que eu desfiei, tá? Quanto mais eu pentear, mais eu vou desfiar. Mas assim, pra mim, já tá bom. Agora, pra me acomodar bem aqui a minha franjinha, eu vou passar uma prancha nela. Uma prancha de cabelo, uma chapinha, né? Que é essa daqui, tá? Quem não tiver chapinha, não precisa passar, tá? Depois ajeita ela com uma escovinha. Direitinho. Mas como, né, eu deixo pra deixar ela com um acabamento mais legal, eu sempre gosto de vir passar a prancha assim, ó. Porque ela vai ficar bem alinhadinha, tá? Então, vou passar aqui nas mexinhas a minha prancha. Olha como ele vai ficando bem bonito. Esse mesmo processo aqui a gente usa pra fazer pelagem de bichinho, de cachorrinha. As pessoas pensam que dá pra fazer só com a rasqueadeira. Não. Qualquer pente a gente desfia o fio e depois... Prancha assim e fica o pelo do cachorrinho. Tá? E fica muito bonito. Tá? Só isso aqui que eu vou fazer agora aqui por todas as minhas mexinhas. Depois que eu passar, então, em toda a minha franja, agora eu vou vir com um pentinho de novo. O lado mais grossinho dele aqui. Só pra dar mais uma penteada, mais uma alinhada nela aqui pra soltar os fiozinhos. Pronto. Tá pronto aqui. Como eu falei, eu vou fazer o corte dos fios da franja só depois que eu já tiver costurado o cabelo na cabeça. Porque daí eu defino como que eu vou ajustar a minha franjinha, tá? Então, agora a gente vai fazer a costura dela na cabecinha. Então, vamos pegar aqui a cabeça. Essa parte quadrada é a parte que eu vou costurar no pescoço. E essa parte redonda é a parte que eu vou botar o cabelo, então. Ó. Vou ajustar bem ele aqui pra ele ficar bem posicionado. Aqui. Aqui eu vou cortar só no final. Aqui. Aqui fica bem encaixadinha. A gente vai ajeitando assim. Pra ela ficar bem encaixadinha, ó. Tá bem encaixadinha já. Tá? Aqui depois eu vou definir bem a franjinha como que eu quero. Antes de cortar. Agora eu vou fazer a costura dela aqui na cabecinha, então. Então, eu vou pegar um fio da mesma cor. Porque eu não deixei fio aqui, né? Então, eu vou ter que costurar com fio separado. Então, eu vou pegar um fio da mesma cor. Vou botar numa agulha de tapeceiro pra iniciar minha costura. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer pra vocês que eu vou tirar de novo meu cabelo. Porque aqui no meio, aqui nessa região do meio da minha toquinha, eu vou botar um pouquinho de cola de silicone fria. Pode ser cola a pano também, tá? Mesmo com a costura, esse meio aqui eu vou colar pra ela ficar bem ajustada na cabeça. Mas só esse meio aqui, tá? Só aqui no coquinho eu vou botar um pouquinho de cola. Bem aqui nessa parte onde tem o anel mágico. Só pra ela ficar bem ajustadinha. Pode ser cola a pano também, cola jeans. A cola que vocês tiverem aí à disposição. Agora, eu vou, de novo, arrumar ela aqui direitinho. Deixa eu ver como é que é essa. E vou botar ela aqui na posição certinha de novo. Tive que tirar pra poder botar a colinha que eu tinha esquecido. Pra que essa parte aqui depois fique bem ajeitadinha aqui. Então, tô ajustando de novo ela aqui. Pra ela ficar bem direitinho. Deixa eu ver se ela tá retinha aqui. Tá. E agora sim eu posso, então, fazer a costura. Vou pegar a minha agulha aqui de tapeceiro que eu vou usar pra costura. E vou botar o meu fio na minha agulha. Vou usar a minha agulhinha. Botar o meu fio nela aqui pra começar a minha costurinha. Numa das pontas aqui eu vou dar um nozinho pra mim trancar o fio ali pra iniciar a costura. Dou um nozinho aqui numa das pontinhas. E na outra... Quem deixou o fio pra costura aqui não precisa dar esse nozinho, né? É que eu não deixei. Tá. Agora eu vou introduzir esse aqui por baixo. E vou cair num ponto aqui qualquer. Só pra trancar aqui no... Na minha fibra esse meu nozinho. Ó. Vou sair aqui, ó. Eu vou trancar ele aqui dentro na minha fibra. Já trancou. Agora eu vou costurar assim, ó. Vou vir aqui no próximo pontinho fazendo assim. Uma costura muito simples de fazer. Vou puxar. Venho aqui. E assim. Vou ajustar aqui. Venho aqui. E... Essa minha agulha aqui tá horrível. E aqui. E agora eu vou fazer essa costura aqui por toda a volta do meu cabelinho. Ó. Eu entro assim. E faço assim. Pegando lá embaixo da cabeça também, né? Ó. 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 Só isso aqui. Tá? Vou costurar aqui, então. Todo em volta aqui do meu cabelinho. Aqui por cima de onde a gente botou os cabelinhos. Tudo assim até chegar aqui atrás de novo, tá? Nesse mesmo processo. Não precisa puxar muito pra não deixar marcada aqui a costura, tá? Façam, ajustem o ponto, mas não precisa deixar tão apertado. Vou ter que trocar a minha agulha, porque essa minha agulha aqui não tá dando. Olha como é que tá, minha coitada, minha agulha. Ela parece um anzol, de tanto que eu já usei ela na vida. Tá? Então, vou fazer isso até chegar aqui de novo. É só essa costura bem simples, bem tranquila de fazer. Vou passar tudo em volta aqui a costura. Cheguei aqui no final da minha costura, no último ponto aqui, onde eu iniciei. Agora, pra mim, não tem que dar nó nesse meu trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar com essa minha agulha aqui no próximo pontinho e vou sair aqui embaixo, fazendo assim, ó. Eu vou passar algumas vezes aqui por entre meio o meu enchimento pra me trancar esse fio e não precisar dar nó no meu trabalho, tá? Então, só vou fazer isso aqui, ó. Vou passando por entre a minha fibra. Várias vezes, pra lá e pra cá. Aqui, eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. Pra trancar ele lá dentro com um nó. Assim. Que daí eu não preciso dar nó ali no meu acabamento da minha toquinha ali atrás, do meu cabelinho. Senão fica feio, né? Fica parecendo um nozinho. Agora, eu vou botar de novo aqui na minha agulha. Pra passar uma última vez aqui. Não tem risco de desmanchar a costura, não se preocupem. Se vocês passarem bem, assim, por entre os enchimentos, não tem risco de... Agora, esse último aqui eu vou trancar com um nozinho. Pronto. Só isso aqui. Agora, eu vou cortar aqui essa última pontinha aqui. E tá pronto a minha costura. Tá? E ela fica bem firme. O meu cabelinho, como eu falei, né? Agora, eu vou tocar ele aqui pra cima. Vai ser a última coisa que eu vou cortar. Primeiro, eu vou fazer todo o bordadinho. Que daí, eu consigo ver bem a carinha dela. E depois, eu consigo definir uma franjinha que combina com o rostinho dela, tá? Então, agora, vamos aos bordadinhos. Pra fazer o bordadinho do rosto da Meta, é bem simples. Não tem muito segredo, né? No bordadinho do rosto da Meta Odol. Eu vou contar aqui, ó, da primeira carreira aqui embaixo. Eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Entre a carreira dezessete e dezoito, tá? Eu vou alinhar aqui pra os olhos ficarem bem centralizados. E vou contar de distância entre eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete casinhas, tá? Ó, aqui tem onde eu fiz. Eu conto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na verdade, seis casinhas de distância, né? Sete. Então, eu venho nesse, desse ladinho aqui. São sete casinhas de distância. Seis é muito... Vai ficar muito juntinho um olhinho do outro, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí, sim, eu vou entrar com a minha agulha. E agora, eu vou contar de novo aqui, ó. Esse que eu fiz no próximo, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu entro... Pra fechar seis com esse daqui, né? Com esse inicial aqui, ó. Com esse que eu iniciei, vai dar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. Daí, eu entrei aqui com o meu fio. E vou cair aqui, ó. Na carreirinha... Pra frente do primeiro aqui, uma embaixo. E vou fazer isso aqui, ó. Vou ajustar o meu fiozinho. Agora, eu venho aqui... No pontinho de baixo... Desse daqui. E subo um pontinho pra frente aqui. Que agora, eu vou começar a trabalhar o cilhozinho, ó. Então, eu venho aqui e aqui. Assim. Vou puxar e já vou ajustar aqui. Já vou ajustando pra ficar bem direitinho. Assim. Vou botar de volta aqui na minha agulha, que caiu o meu fio. E eu vou continuar fazendo assim. Agora, eu venho aqui, ó. No de baixo. E depois, no de cima da frente. Assim. Assim. De novo, no de baixo. E aqui, no de cima da frente. Aqui. E esse daqui, eu vou passar aqui por trás do meu fio também. O meu fio tá muito curtinho. Aqui. E assim. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Tem o fio muito curto. Ó. Ó. Vou vir aqui. No de baixo. E agora, eu vou perder esse fio. Que essa é a minha última passada. Eu vou ajustar aqui os meus... Os meus cílios, pra eles ficarem bem direitinho. O meu fio não ficar repuxado. Então, eu começo a ajustar ele aqui. Pra eles ficarem bem direitinho. Tá? E dessa ponta aqui, agora, eu posso perder ela aqui por dentro do meu trabalho. Lá pra dentro. E esse fiozinho, esqueci de dizer pra vocês que eu tô usando aqui. É um fiozinho do próprio fio amigurumi desfiado em dois fiozinhos só, tá, pessoal? Esqueci de dizer pra vocês. Vou passando aqui por outro... Entre alguns pontos aqui. Pra trancar na minha fibra, tá? É só isso aqui. Pronto. Aqui eu já vou cortar. E tá pronto o bordadinho do meu olho. É bem simples, né? O bordado do rosto da método... De todas as métodos, não tem muito segredo, né, pessoal? É um bordado bem... Bem simplesinho. Vou ajustar aqui meus pontinhos. Assim. Agora, eu vou pegar o mesmo fio da cor da pele pra fazer o narizinho. Daí, eu dei um nozinho aqui numa das pontas, de novo. E eu vou contar aqui, ó... Pra baixo do olhinho dela, dos cílios dela aqui, ó. Uma, duas, três carreirinhas pra baixo do... Do olhinho, tá? Eu vou entrar aqui com o meu fio... Aqui pelo lado. Vou passar aqui por entre uns pontos pra trancar esse meu nozinho lá dentro. E firmar bem o meu... Opa, passei demais. E firmar o meu nozinho. Dentro da minha fibra, pronto. Agora sim, deixa eu ajustar esse aqui, que escapou um pouco de enchimento por ele. E eu vou vir aqui... Pra fazer o narizinho. E eu vou pegar três pontinhos pra fazer o nariz, tá? Tá aqui, ó. Tirar o marcador daqui onde eu tinha marcado. Ó. Passei aqui por um... Vou contar, ó... Um, dois, três pontinhos e eu vou fazer o narizinho dela. Narizinho bem pequenininho, bem discretinho. Vou passar aqui... Algumas vezes. Passar de novo e vou cair aqui... Desse lado, pra eu passar umas duas vezes pro outro sentido também. Pra ele ficar bem retinho. Agora eu vou voltar com ele aqui. O mesmo lugar que eu entrei. Vou sair aqui. Pra passar um pouco no outro sentido agora. Ó. Aqui. Ajustar bem aqui os pontinhos. E a última vez eu vou passar aqui. E vão ajustando o fiozinho, o narizinho, pra ele ficar bem direitinho. Pra não ficar feio. Ó. Agora eu vou passar a última vez aqui e já vou perder esse fio. Que nem eu fiz lá com o fio do olhinho. Ó. Fica bem bonitinho. Tá? Vou ajustar aqui pra não ficar nenhum ponto repuxado. Pra ele ficar bem direitinho. Deixa eu ver se ele tá direitinho. Tá. Agora é só perder esse fio aqui. Por entre o meu enchimento também. E cortar. Agora aqui na METO. Quem não quiser fazer a boquinha, né? Porque a boquinha é opcional, né? Muitas pessoas não fazem boquinha. Eu gosto de fazer a boquinha, acho que fica mais bonitinha a bonequinha com boquinha, tá? Então, eu vou fazer uma boquinha bem pequenininha e bem discretinha aqui. Mas quem não quiser fazer a boquinha, pode deixar ela sem, tá? Porque a METO mesmo, né? Elas não tem boca, né? Mas eu, sei lá. Eu me parece que se ela não tem boca, falta alguma coisa. Tá? Então, eu vou fazer uma boquinha bem pequenininha dela aqui. Mas a boquinha é opcional. Quem quiser pode só deixar assim. E daí aqui. Botei um fiozinho fino, vermelho. Pode ser um fio fino ou fio do amigurumi desfiado, tá? Vou entrar, dei um nozinho lá na ponta e vou entrar com ele aqui trancando na minha fibra. E vou contar uma, duas, três, entre a terceira e a quarta carreirinha pra baixo do nariz, tá? Vou entrando com ele aqui, então. Vou tirar aqui esse marcadorzinho. E eu vou fazer a boquinha aqui com quatro pontinhos. Aqui, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. É uma boquinha bem pequenininha mesmo. Vou fazer assim. É só um charminho mesmo, né? Como eu falei, a boca é opcional. Vou passar aqui. Hoje é a avenida, sexta-feira, né, pessoal? A avenida aqui tá insuportável de barulhenta. Na boquinha aqui já tá bom. Não precisa nem passar muitas vezes. Quatro vezes já tá bom e eu já vou perder esse fio aqui. Pelo meu trabalho. E cortar. Precisa muita coisa. Ela é bem discretinha mesmo. Aqui. Pronto. Tá? Prontinha aqui a boquinha da nossa meta. Antes de eu fazer o acabamento aqui da minha... De eu costurar a minha cabecinha, desculpe. Eu vou fazer o acabamento do meu bracinho aqui com o fio que a gente deixou na parte de baixo, tá? E é bem simples essa costura, tá? Eu vou botar aqui na minha agulha de tapeceiro e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já fiz um, agora eu vou fazer o outro junto. Eu vou vir aqui... Já vou passar aqui, ó. No pontinho de baixo da minha axila. Vou puxar. Agora eu vou vir nesses pontos baixíssimos que eu fiz aqui, ó. E vou passar por dentro do meu ponto baixíssimo. E pelo pontinho aqui de baixo. E eu vou fechando. Por dentro do meu ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo aqui. Deixa eu enxergar ele. E no próximo ponto lá embaixo. Aqui e no próximo aqui embaixo. Aqui. E é só isso aqui que eu vou fazer. Vou só fechando aqui. Passando no baixíssimo e ali embaixo. Na axila. No baixíssimo e na axila. Até o último pontinho que eu tenho aqui, ó. Aqui e ali. Bem simples, tá? O bracinho já tá posicionado. Então, não tem risco da gente errar a costura, né? É bem mais fácil. Aqui. Vou vir no outro aqui. E é isso aqui que eu vou fazer. Nos dois bracinhos. Aqui. Aqui. Assim. Assim. E no outro aqui embaixo. Assim. E no último aqui. Tem uma embolada no meu fio. Aqui. E aqui. No último aqui também. Pronto. Vou ajustar aqui meu bracinho pra ele ficar na posição certinho. E vou dar o acabamento aqui na lateral. Pra mim, não tem que dar nó nesses pontos. Eu vou começar a fazer que nem eu sempre faço. Tocando pra lá e pra cá esse fio várias vezes. Eu não preciso dar nó. Passar várias vezes, várias vezes por várias partes do meu enchimento aqui. Depois eu dou um nozinho aqui no meu fio e corto. Que nem eu sempre faço, tá? Mas tá aqui, então, os dois acabamentos dos dois bracinhos, tá? Agora vamos, então, fazer a costura da cabeça. Então, aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer a costurinha da cabecinha dela aqui, ó. Assim. Tá? E daí, pra mim, poder costurar essa cabecinha aqui sem ela mexer do lugar. E como eu não vou botar sustentação no pescoço, porque eu fiz o pescoço reforçado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou posicionar ela aqui no lugar bem certinho que ela é pra costura. Vou pegar uma agulha de boneca e vou entrar pela cabeça dela aqui em cima, ó. Em algum ponto aqui. E vou sair aqui embaixo, bem no meio, pra mim poder costurar. Tá? Bem ali onde vai ser a costura. Só pra mim poder posicionar ela no lugar certinho pra costurar, tá? Pode ser fazer isso aqui com palitos também, tá? Aqui, ó. Agora, essa agulha eu vou fazer assim, ó. Porque eu não preciso nem usar o alfinete. Não sou muito fã dos alfinetes. Ó, assim. Que daí agora ela fica bem paradinha na posição que eu preciso fazer a costura dela, tá? E daí agora é só eu fazer a costurinha. Que é costura tradicional. Aquela costurinha que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer, né? Algumas peças a gente tem que fazer. Inclusive, essas aqui. É uma das poucas bonecas que eu não consigo fazer a cabeça direto na boneca. Tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, trocar minha cabeça posicionada. Isso aqui é bom de fazer com ela no colo, tá, pessoal? Eu vou fazer alguns pontos com vocês aqui e depois eu vou fazer com ela no meu colo. Eu tô com o fio aqui. Opa, ela deu uma... Uma estourada, né? Eu tô com o meu fio aqui no corpinho e eu vou passar ele pela cabecinha aqui. Quem quiser também pode botar o alfinete também, né? Não quer dizer que não pode botar o alfinete. Pode, né? Eu prefiro fazer assim, ó. E daí eu vou passar por um pontinho lá da cabecinha. Vou puxar. Agora eu venho aqui num pontinho do pescoço. Passo num pontinho do pescoço. É pontinho por pontinho, tá? Meio chatinho de fazer, mas é isso aí mesmo. Tem que ser um pontinho por pontinho. Ó. Vou apertar. Agora eu vou vir no pontinho aqui da cabecinha. Assim. Que nem eu falei, isso é bom de fazer com ela no colo, que eu posso virar ela de ponta cabeça, né? Aqui eu tô numa posição bem ingrata. Por isso que eu vou fazer uns pontinhos com vocês e depois cada um faz a sua, porque costurinha é aquela que a gente já tá cansado de fazer, né? Ó. Aqui. Agora eu venho de novo aqui no pontinho do pescocinho. Puxo. No pontinho da cabeça ali em cima. E é isso aqui que eu vou fazer, tá, pessoal? Por todo o meu pescoço aqui, tá? Vou costurar toda a volta da minha cabeça. E daí eu vou fazer aqui por toda a cabecinha, pegando pescoço e cabeça, eu vou botar lá no meu colo agora, que fica muito mais fácil de eu costurar. Depois que eu tiver com a cabeça toda costuradinha, então eu retorno aqui com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no final da costura do meu pescocinho, tá? E eu passei duas vezes a costura. Eu fiz toda a volta e depois eu passei de novo mais uma volta pra que ele fique bem firme mesmo, tá? Aqui no pescocinho também eu completei quando eu tava quase no fim da costura de enchimento, onde faltava, pra ele ficar bem durinho, tá? E daí ele fica bem reforçadinho. E daí que eu cheguei aqui no final, passei duas vezes, como eu falei pra vocês, a costura, né? Agora, este fio aqui eu não vou dar nó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre. Eu vou passar ele várias vezes aqui pelo meu trabalho, pra mim perder ele, tá? Agora, quem não se sentir seguro de fazer isso aqui, porque eu passei duas vezes a costura, então não vai ter risco de desmanchar. Quem não se sente seguro e quiser dar nozinho, pode dar nozinho, tá? Fiquem à vontade. Eu nunca dou nó nos meus trabalhos, tá? Eu vou passar aqui várias vezes por entre o meu enchimento. Depois eu vou dar um nozinho no fio, que nem eu sempre faço, né? Vou voltando sempre no mesmo ponto e trancando na minha fibra. Assim. Agora aqui eu já vou dar uns nozinhos pra depois trancar ali dentro. Agora eu vou passar pela última vez aqui. E vou sair aqui na frente. Agora eu tranco o nozinho ali dentro da minha fibra. Posso cortar este fiozinho aqui. Tá? Agora eu vou vir assim com a minha agulha de tapeceira e vou ajustando, né? Pra ficar bem acomodadinho. O meu enchimento. Minha luz tá horrível. Eu não tinha visto. Ó. Pra ir... Acomodando aqui o meu enchimento. Tá? E tá prontinho aqui a costura do pescocinho. Depois a gente vai fazer um detalhe aqui no pescocinho. Sempre quando eu costuro cabeça de boneca, eu faço uma costura dupla aqui. E depois eu sempre faço um detalhe no pescoço pra que não fique, né? Parecendo que a gente costurou. Embora que não fica feia a costura, né? Tá? Então agora a gente vai ajustar aqui a franjinha dela. Tá? Então eu vou pegar de novo aqui. Tá caindo tudo aqui. Vou tocar pro chão que daí não... E vou fazer o corte, tá? Eu vou alinhar a franjinha dela assim, ó. E vou cortar... A franjinha dela pra ela ficar assim mais de ladinho, tá? Então aqui eu vou fazer o corte um pouquinho. E um pouquinho aqui na lateral, mas não tanto. E aqui é a mesma coisa, porque eu vou usar ela repartida assim, ó. Bem assim como tá, tá? E depois aqui, quando eu cortar as pontinhas... Porque é bem as pontinhas e um pouquinho aqui que eu vou cortar... Eu vou passar uma colinha nela. Uma colinha por baixo dela, uma colinha plano. E vou fazer a colagem dela já penteadinha assim no lugarzinho aqui. Daí eu vou pegar aqui... Eu sempre tenho uma escovinha de dente velha que eu uso pra pentear os cabelos das bonecas, tá? Então depois eu vou alinhar ela assim com a escovinha. Depois que eu passar a minha colinha ali embaixo, né? Pra mim, colar ela que ela fique assim, ó. Tá? Então agora eu vou fazer o cortezinho dela. Então aqui, eu penteei ela toda pra baixo aqui. E agora eu vou vir com a minha tesourinha aqui, ó. Bem na altura do olhinho é onde eu vou começar o meu corte. Mas eu não vou cortar muito, tá? É só um pouquinho mesmo. E eu não vou cortar reto. Eu vou cortar ela descendo assim, ó. Tirando só as pontinhas aqui, ó. Só tirando essas pontinhas que estão sem acabamento, ó. Dá mais uma penteada aqui. Uns fios pra eles ficarem direitinho. E eu vou passar mais uma vez aqui em alguma pontinha que ficou. Corta ela de lado assim, ó. Tá? E agora eu vou ajustar ela pra ver se o comprimento tá bom. Pegar na minha escovinha e fazendo assim. Penteando ela aqui. A própria escovinha depois eu já limpo os pelinhos que caem no rostinho dela. Ó. Isso aí. Assim já tá bom. Precisa mais cortar. Eu vou pentear ela de ladinho assim, ó. Bem assim. Ó, que gracinha, né? É uma graça. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Desse lado aqui. Vou alinhar, que nem eu fiz ali. E vou cortar ela também deitadinha pro ladinho, assim. Que nem eu fiz ali do outro lado. Vou pegar a tesoura de corte aqui. É só as pontinhas mesmo. Aqui. Pente-o de novo, pra se ficou alguma pontinha, eu tirar essa pontinha que ficou. Pronto. Venho com a minha escovinha aqui. E se o fio tá pranchado, é muito fácil de acomodar ele. Ele fica muito ajeitadinho. Mas se não tem prancha aí, não precisa pranchar. Só desfia ele e depois usar. Faz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, que vai ficar bom também. Tá? Então aqui, agora eu penteei. Cortei o outro ladinho. E vou fazer a mesma coisa aqui. Desse lado aqui, penteando pro ladinho aqui. Alinhando ela na lateral aqui. Já vou ver se eu preciso de algum ajuste, mas acho que não. É isso aí. Tá? Então tá pronta aqui. Ela vai até aqui embaixo e até aqui embaixo um pouquinho. Tá? Agora é só eu passar a minha colinha e fazer a colagem dela. Tá? A colinha que eu vou usar é a cola pano. Tá? Cola branca pano pra não manchar. Essa colinha aqui. E eu vou pegar um pincelzinho que não esteja sujo, pra não sujar a peça. Que tem que ser um pincelzinho limpo só pra colinha, tá? Eu vou pegar aqui o meu pincel. Vou pegar esse aqui, ó. Geralmente quando eu trabalho com cola, eu trabalho com ele. E eu vou pegar a minha colinha e vou botar num recipiente um pouquinho. Daí aqui, ó. Eu botei um pouquinho de uma colinha aqui numa tampinha. Uma tampinha de... E agora eu vou levantar essa minha... Vou pegar uma agulha aqui. Vou levantar a minha franjinha aqui. Ó. Assim. E vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo. Não precisa muita, tá? Nesse lugar que ela vai ficar aqui pra mim poder acomodar ela. Com o pincelzinho eu vou botando a cola aqui. Assim. Até onde ela vai ir ali. Tem que ser uma cola transparente, tá? Uma cola branca, uma cola transparente. Senão você escorre risco de manchar a peça, tá? Ó. E o pincel tem que tá limpinho também. Ó. Agora eu vou vir com ela aqui. E vou pentear ela na posição que eu quero que ela fique, né? Direitinho, como ela tava antes. Então eu venho aqui. E vou ajustar ela bem como ela tava. Minha escovinha, que eu tô penteando ela. Aqui. Pra ela ficar bem direitinho. Bem bonitinha. Que daí ela não vai sair do lugarzinho que ela tá. Vou botar mais um pouquinho aqui embaixo. Assim. Assim. Prontinho. Tá? Agora eu vou fazer o outro lado igualzinho. Eu fiz esse. Agora eu vou passar aqui do outro lado do mesmo jeito que eu fiz ali. Eu vou fazer aqui agora. Do mesmo jeitinho. Vou passar a cola e vou acomodar o cabelo. Então aqui, ó, pessoal. Fiz o outro ladinho. Mesma coisa que eu fiz ali, tá? Olha que linda que ela ficou. Que graça. Agora eu vou fazer uma coisa com a cola que eu prefiro fazer assim, tá? Eu não gosto de, depois que ela tá alinhada, de usar o pincel pra fazer isso. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Bem assim, ó. Porque eu consigo sentir até quando eu posso passar a cola aqui no meu cabelinho. Eu vou vir por cima assim, ó. Eu vou espalhar bem no meu dedo. E depois só vou fazer só um pouquinho. Ó. Só um pouquinho. Só pra fazer um efeito de gel aqui na minha franjinha. Pra ela ficar bem acomodadinha. Mas depois que ela já tá toda prontinha assim, eu gosto de fazer essa parte. Pra tirar os arrepiadinhos, que tiver alguma coisinha, com o dedo mesmo, tá? Fazer uma pequena sujeirinha aqui na mão. E fazer assim, porque eu consigo espalhar bem e sentir se eu botei demais ou de menos na peça. Eu adoro fazer boneca de franja escovada, tá, pessoal? Vocês já sabem que eu já fiz várias bonequinhas de franja escovada aqui. Eu acho que fica muito mais legal que bordar, tá? Às vezes eu bordo, mas eu prefiro fazer de franja escovada. E quando eu quero que ela tenha, assim, um formato que fique bem paradinha no lugar, eu sempre uso essa técnica da colinha, tá? E super funciona, fica perfeito. Pronto. Deixar ela aqui no caimento que eu quero. E é só um pouquinho mesmo, tá? Não precisa muito. Quando eu passo com o dedo assim, eu vou sentindo. Onde precisa mais e onde precisa menos. Ó, tá prontinha. Ela fica lindinha, lindinha, lindinha. Cola seca, não aparece a cola, fica perfeito. Tá? Tá pronta, então, aqui a franjinha. Agora aqui no rostinho dela, na verdade, só falta o blushzinho, que é a última coisa que eu vou fazer. Agora, então, a gente vai colocar os coquinhos aqui no cabelinho dela. Pra gente começar a finalizar aqui a cabeça, finalizar, na verdade, a cabeça e começar a fazer o vestidinho dela. Então, aqui, ó, eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu costurei o rococó dela, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa do meu espaço aqui, que é muito limitado, tá? Eu já costurei esse lado e deixei o fio que eu... Eu toquei ele aqui e deixei aqui, porque depois eu vou dar um nozinho nos dois, tá? Então, esse ladinho aqui, ó, já tá costurado. Eu vou alinhar os meus rococó bem aqui no topo da cabecinha dela. Aqui, vocês vão ver que vai ter um calombinho parecido com esse daqui, só que menor aqui. Eu vou costurar um em cima de cada calombinho que eu tenho aqui, tá? Daí, aqui, ó, aqui é onde eu tô pra começar a minha costura, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vamos ver se eu consigo costurar e mostrar pra vocês. Eu tô aqui e agora eu vou vir no pontinho aqui embaixo do cabelinho dela, ó. Aqui é o meu ponto, eu venho no ponto do cabelinho aqui embaixo. E passo o meu fio, tá? Aqui. Daí, agora, eu vou vir aqui dentro, por cima do caixinho aqui, passo por cima do caixinho, ó. Puxo o meu fio. Agora, eu venho aqui embaixo do caixinho e passo pelo cabelinho também aqui embaixo. Assim. Ó. Puxo aqui. Agora, esse caixinho eu toco pra cá. E agora, eu vou vir aqui no meio do caixinho, fazer a costura no meio do caixinho. No ponto do meio do caixinho. Passo no meio do caixinho. Assim. Aqui. Agora, eu passo aqui embaixo, no cabelinho. É um nos caixinhos e um no cabelinho, ó. Passo aqui no cabelinho. É bem fácil, a costura não é difícil, tá? Agora, eu venho aqui no meio do caixinho aqui em cima. Ó. Passo no caixinho ali em cima. E venho aqui embaixo no cabelinho. Tá? E é assim que eu vou costurar, dando a volta aqui na minha peça, tá? Passo no meio do caixinho embaixo. Em cima do caixinho embaixo. Agora, eu fiz esse caixinho, ó. Eu passo esse caixinho pra lá, pra ele não me atrapalhar. E venho aqui no meio, pra começar novamente todo o percurso aqui, tá? E vou fazer todo o meu anel mágico aqui, né? Que eu tenho um anel mágico de 12 pontos aqui, trabalhados, né? Ó. Agora, eu passo aqui embaixo. No cabelinho. Vou apertando, passo em cima agora aqui. Do caixinho. E vou fazer isso aqui por toda a volta. Agora, eu passo esse caixinho pro lado, porque eu vou começar o outro agora, tá? Ó. Vou vir aqui embaixo. E essa costura é legal fazendo colo, né? Bem mais fácil, tá? Então, eu vou costurar a minha aqui. Fazer toda a volta aqui. E depois que eu terminar toda a minha volta aqui, Eu vou encontrar essas duas pontas aqui pra dar um nozinho e esconder lá pra dentro, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, aqui ó, pessoal. Fiz as duas costurinhas dos dois coquinhos. Tá pronto os coquinhos aqui também. Agora, vamos pro vestidinho dela, tá? Já vamos pra reta final aqui dos últimos acabamentos. Bem facinho agora pra nós finalizar a nossa meta. Pra mim fazer a sainha dela, eu vou trabalhar com a... Eu vou fazer a sainha de tule, tá? E daí, eu vou fazer ela bem colorida com o tule de todas as cores. Não vou seguir uma cor só, mas quem quiser pode trabalhar com uma só. Eu vou fazer ela bem multicolor, tá? Eu comprei meio metro de cada cor de tule e com meio metro aí eu consigo fazer tranquilamente umas cinco bonecas no mínimo, tá? Eu gastei um real e vinte e cinco centavos no meio metro de tule. Era dois e cinquenta um metro. Mas isso vai variar de cidade pra cidade, tá? Então, eu cortei aqui. É interessante o comprimento das tirinhas que eu defini a vocês. Mas é interessante que elas tenham no mínimo quatro dedinhos de largura, tá? Que não fique menor do que quatro dedos de largura pra ela não ficar muito ralinha, tá? Então, a grossura aqui defino uns quatro dedinhos e o comprimento vocês fazem como vocês preferirem. Eu vou fazer o meu comprimento um pouquinho maior e depois eu corto e aparo e deixo tudo num comprimento só. E daí, eu vou vir aqui e vou entrar nas alcinhas que eu deixei aqui em BOL. Vou puxar o meu tulezinho assim. E depois eu vou fechar assim como se fosse um cabelinho. Ó. Assim. Vou pegar outra cor. Vou vir na alcinha do lado. Vou fazer a mesma coisa. Puxo. E... Passo assim. Tá? Bem facinho de fazer, tá? Eu vou fazer isso aqui com todas as cores que eu tenho aqui do meu tule, tá? Então, eu vou definindo aqui as cores, vou colocando. E depois, quando eu chegar no final, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque é só essa sequência que a gente vai seguir aqui colocando sempre assim como a gente fez aqui. Bem facinho, tá? Então, eu vou fazer toda a volta aqui em cada alcinha eu faço e já retorno com vocês. Então, aqui ó, pessoal. Eu terminei a minha sainha, tá? Ela ficou bem colorida. Bem linda. Era assim mesmo que eu queria. Bem coloridona. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui da blusinha dela, tá? E esse acabamento tem que ser feito depois da sainha, tá? Então, agora eu vou erguer os bracinhos dela. Eu vou botar uns alfinetes assim, ó. Pra mim poder... Trabalhar ali embaixo agora. Então, eu vou prender aqui os bracinhos dela erguidinho. Pra ali ficar livre pra mim trabalhar. Vou pegar um outro alfinete aqui mais longo. E vou prender esse bracinho aqui também. Porque agora eu vou trabalhar aqui, ó. Na carreirinha de cima de onde a gente fez a sainha, tá? Então, a sainha aqui, quem quiser, pode amarrar um fiozinho. Daí, eu vou vir aqui atrás, ó. Na carreirinha em cima onde a gente fez a sainha dela, na carreirinha de cima, tá? E eu vou pegar aqui, ó. Meu fiozinho. Vou dar uma laçadinha fora da minha agulha. E vou entrar aqui, ó. Na carreirinha bem em cima da carreirinha da saia dela, tá? Aqui, ó. De ladinho. Vou puxar o meu ponto... Minha laçadinha aqui. Assim. Vou fechar. E aqui mesmo, eu já vou subir uma correntinha pra valer pelo primeiro ponto baixo daqui. Tá? Então, esse daqui vai ser o meu primeiro ponto baixo. Vou dar esse aqui pra cá. Agora, eu vou vir no próximo ponto também, nesse mesmo sentido, assim. Assim. Vou puxar e fazer o ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui nesse sentido, assim, ó. Eu entro, faço assim e puxo e fecho o ponto baixo, tá? Vou fazer isso aqui por toda a minha volta. Um pontinho pra cada ponto, né? Quando eu chegar aqui no final de novo, eu volto com vocês pra próxima carreira. Cheguei aqui no final, ó. Fiz o meu último pontinho, tá? E agora, eu vim aqui no pezinho da correntinha que eu subi aqui. Deixa eu ajustar aqui ela. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho da primeira correntinha que eu subi. Da correntinha que eu subi. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. E vou subir aqui três correntinhas. Uma. Duas. E três. Duas correntinhas vão valer... Uma correntinha diz que eu vou valer pelo meu primeiro ponto baixo. E duas correntinhas vai ser de separação. Eu vou baixar um pouquinho a minha luz aqui. Que volta e meia a minha luz dá uma estourada e eu não vejo. Desculpa. Então, aqui eu fechei com baixíssimo e subi três correntinhas. Uma é o primeiro ponto baixo e duas é a separação. Agora, eu vou vir no próximo pontinho aqui e vou fazer um ponto baixo. É um acabamento bem tradicional, tá? Venho no próximo e faço o ponto baixo. Duas correntinhas de separação. Uma. Duas correntinhas de separação. Venho no próximo ponto baixo. Isso aqui que eu vou fazer agora por toda a minha volta, tá? Um ponto baixo separado por duas correntinhas de separação. Aqui onde eu tomo espaço é bem ruim de eu crochetar, então eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo. Tá? Porque eu não consigo fazer aqui embaixo da minha câmera. Ela é muito grande pra ficar aqui embaixo. Tá? Então, um ponto baixo e duas correntinhas de separação até o final. Então, aqui ó pessoal, eu cheguei no finalzinho aqui do meu último ponto baixo. Fiz o último ponto baixo, as duas correntinhas. E agora eu vou vir aqui no pezinho daquele primeiro pontinho que a gente fez. Da primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar este fio e vou dar um acabamento nele, tá? Então, agora eu só vou arrematar meus dois fiozinhos e esconder aqui pra dentro. Do meu trabalho. Esse que eu encerrei e esse daqui. Só vou esconder, tá? E daí aqui já tá pronto o acabamento da nossa saia. Já vou soltar aqui também os bracinhos dela. Eu amarrei a minha sainha aqui porque eu ainda vou fazer outras coisas. Vou deixar a sainha amarrada enquanto que eu faço isso, tá? Depois eu solto no final. Vou esconder meus fiozinhos e daí eu volto pra gente começar a melhor parte da boneca. Que é a parte de enfeitar ela e fazer os acessórios pra deixar ela bem linda, tá? Vamos lá então fazer o nosso acabamento dos fios. Finalizei o meu acabamentinho aqui atrás, ele ficou assim. Tá? E aqui na frente ele ficou assim. Agora eu vou fazer aqui uma faixinha pro cabelinho dela. Pra nós começar a enfeitar bem ela, tá? É bem simples a faixinha que eu vou fazer. Eu vou pegar uma fita de cetim e vou colar aqui, ó. Bem na divisa entre a franja e o cabelinho dela, ó. Assim e assim. E depois eu vou encontrar as pontas aqui atrás e vou fazer uma colagenzinha, tá? E eu vou colocar, vou colar a minha fitinha aqui com cola quente, tá? Mas a cola que vocês quiserem usar fique à vontade, tá? Eu vou fazer essa faixinha aqui bem. E essa fita aqui de cetim, ela não é nem a grossa e nem a fina, tá? Já vou passar pra vocês, pegar minha treina aqui, a largura dessa fita. É uma fita, é a média. Ou seja, ela tem, ó, um centímetro, um centímetro e meio. É a largura dela, tá? Então, eu vou colar ela aqui, fazendo aqui toda a volta da cabecinha. Mostrar pra vocês como que eu vou colar, que depois a colagem é fácil, né? Então, eu vou colar a minha aqui e eu já retorno pra gente continuar dando um andamento. Então, aqui, ó, pessoal, eu colei a minha fitinha, fiz a faixinha dela aqui por toda a cabecinha. E daí, aqui atrás, pra não aparecer a emenda, eu botei um aviamentinho, um lacinho aqui, tá? Da própria fitinha, eu fiz, não, eu coloquei o lacinho igual a fitinha. Esses lacinhos que vêm nos pacotinhos de aviamento. Daí, aqui, na sapatilha, eu colhei um aviamento em cada lado, do ladinho, assim, amarelinho do sapatinho. Aqui, eu já fiz o primeiro laço e eu vou fazer o do outro lado com vocês, tá? Pra ensinar como é que faz. E eu amarrei ele aqui, ó, ele é amarrado nos cachinhos dela, tá? Vou mostrar como que faz agora. Primeiro, eu vou fazer o lacinho cor de rosa, com o mesmo fio rosa que eu trabalhei na boneca, tá? Essas partes que eu tô fazendo coloridas são opcionais, tá? Quem quiser, pode fazer de qualquer cor, tá? Não precisa fazer exatamente igual eu, não precisa colocar aviamento, que nem eu coloco assim. Eu gosto muito de enfeitar as peças, né? Vocês sabem, mas não quer dizer que precise, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar um pedacinho um pouquinho maior de cada lado, desse lado aqui do anel mágico, pra depois eu poder fazer as amarrações. Então, eu vou vir aqui, ó, o lacinho bem facinho, a gente já fez algumas vezes, tá? Ó, então aqui agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou fazer mais três pontos altos. Ó, um, dois e três pontos altos. Três correntinhas, uma, duas, três. Venho aqui embaixo, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas de novo. Um, dois, três. Três pontos altos. Um. Dois. Opa. Dois e três pontos altos. Três correntinhas. Um, dois, três. E fecho com um baixíssimo aqui embaixo. Assim. Corto este fio, deixando um pedacinho desse lado também, pras amarrações. E puxo aqui e encerro. Pego o rabinho aqui do meu anel mágico e vou encerrar esse meu anel mágico pra formar o lacinho aqui, ó, do cabelinho, tá? Agora eu vim aqui com o ponto que eu finalizei aqui no baixíssimo, com o fiozinho, e vou passar aqui, ó, no meinho. Duas vezes. Uma e duas. Agora, com o outro fiozinho aqui do meu anel mágico, né, eu vou passar também aqui pro outro lado, ó. Uma vez só, daí. Pra encontrar as duas pontas aqui atrás, puxar bem e amarrar aqui atrás esse lacinho. Bem fácil de fazer, né? Não tem nenhum segredo. Aqui eu vou dar um nozinho, bem apertado. E tá pronto o meu lacinho, tá? Agora eu vou ajustar aqui o meu lacinho pra ele ficar direitinho, ó. Vou abrir bem ele, deixar ele bem ajustadinho. Tá pronto o meu lacinho. Agora eu vou pegar um pedaço do tule, eu vou usar a cor amarela, tá? Pode ser a cor que vocês quiserem, como eu usei a tiara amarela, vou fazer com a cor amarela. E aqui eu tenho um pedacinho de tule de mais ou menos, vou dizer aqui pra vocês, 22 centímetros. Mas eu vou cortar um pouquinho depois nas beiras, nas beiradas pra alinhar. Tem 22 por 22, tá? Agora eu vou cortar ele aqui, vou dobrar ele no meio duas vezes. Primeiro eu dobro assim. E depois eu dobro... Opa, não enxergo tudo aqui. Assim. E depois eu ainda dobro ele assim também, tá? Assim. E agora eu vou vir aqui e vou franzir ele no meio. Assim. Bem assim. Umar ele aqui. Bem, 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 muito, né? Extremamente fácil. Quem fez a Theodora aí é o mesmo lacinho lá da Theodora. A sainha também é a mesma sainha que eu usei lá na Theodora, porém essa é colorida, ó. E agora eu vou pegar aqui, vou botar esse daqui aqui. E essas pontas aqui eu vou amarrar, esse outro aqui. Então, eu venho com esse lado e vou passar uma vez aqui pelo meio, aqui. E essa outra eu passo pro outro lado. Pra encontrar as duas pontas ali pra amarrar. Agora essas duas pontas aqui eu amarro aqui atrás e passei pro lado errado. Não era pra esse lado, vou voltar. Essa eu passo pra esse lado daqui. Não, pra esse lado aqui, nossa. Confusão. É, pra esse daqui. Não sei mais nem o que eu tô fazendo aqui. Tá? Aqui, vou puxar aqui e vou puxar aqui. Passar mais uma vez. Duas vezes, né? Cada lado. E agora é só eu amarrar aqui atrás as duas pontinhas também. Tá? Então, eu vou amarrar aqui. Dando um nozinho aqui também. Assim. Bem apertadinho também. Pronto. Tá feito aqui. Agora eu vou ajustar o meu lacinho aqui na frente. Deixar ele bem bonitinho, bem ajustadinho. É só isso aqui, tá? Não tem nenhum segredo. Agora eu vou vir com a tesourinha aqui e vou alinhar os dois ladinhos pra eles ficarem bem iguaizinhos, tá? Então, eu vou pegar a minha tesoura. Primeiro eu vou abrir esse lado aqui pra ficar igual o outro. Pra não ficar um lado aberto e outro fechado. Assim. Agora eu vou dobrar aqui pra poder cortar bem retinho. E vou emparelhar aqui as pontinhas. Vai ficar mais ou menos do tamanho do outro, né? Não pode ficar menor. E aqui também. Eu vou dar uma ajustada aqui na frente. Pronto. E tá pronto o meu lacinho. Agora eu vou pegar um aviamento mesmo que eu botei lá no sapatinho amarelo. E vou colar aqui no meio do meu lacinho rosa. Assim. Com a cola quente. Tá? Então, eu vou colar o lacinho agora. E daí é bem simples. É só pegar a minha colinha aqui. Botar um pouquinho de cola aqui atrás. Não precisa muito. E colar o meu lacinho. Minha florzinha no meu lacinho. Bem aqui no miolinho. Quem quiser usar outra cola, pode usar, tá? Eu gosto da cola quente porque ela seca rápido. E eu sei que ela não descola. Ó. Tá pronto o meu lacinho. Agora eu vou amarrar bem assim na cabecinha dela. Vou pegar ela aqui. Ó. Aqui. E vou amarrar igual eu fiz o outro. Vou pegar o meu fiozinho. Que eu vou amarrar ele. E vou vir aqui. Posicionar. Assim. Quem quiser também e não quer amarrar, pode colar. Não tem problema. Ó. Dá pra colar também. E agora eu vou amarrar aqui atrás. Amarrando os caixos, né? Então, aqui eu vou dar uma apertadinha. Posso apertar bem, tá? E agora eu vou voltar com esse mesmo pra cá. E vou passar de novo aqui por baixo do lacinho. Agora eu vou lá pra trás de novo. No mesmo lugar. E agora sim eu vou dar um nó bem apertado pra finalizar aqui. E eu posso apertar sem dó, tá? Pode apertar pra ele ficar bem firme. Vou dar três pra garantir. Pronto. Agora é só eu virar aqui e dar uma ajustadinha aqui no meu lacinho. Pronto. Ó, que linda. Nossa, ela é linda. Eu tô apaixonada por ela. Tá? Então, feito aqui os lacinhos, o cabelinho dela tá prontinho. Gente, ela é muito linda. Tá? Agora eu vou botar o lacinho no pescoço dela. E daí pro pescocinho eu vou usar uma fita de cetim um pouquinho mais larga, tá? Essa daqui eu acho que tem cinco centímetros, se eu não me engano. Já vou passar pra vocês. Não. Essa tem dois centímetros. Opa. Aqui, ó. Essa tem dois centímetros. Tá? Aquela era de um e meio, essa de dois. E daí eu vou fazer aqui um lacinho com a minha fita. Igual eu tinha feito na outra meta lá. Eu vou fazer nessa daqui, pra dar um charminho aqui no pescocinho dela. Ficar bem linda. Só um... Tem um... Nem um grande mistério aqui. Acho que a minha fita é curta. Tem que pegar uma fita maior. Vamos ver se ela vai ficar curta. Não. Não ficou tão curta. Daí aqui é só eu ajustar aquilo assim, pra ele ficar direitinho. É, vou ter que pegar outra fitinha. Vou pegar outra maior, mas vocês já sabem que é isso aqui que eu vou fazer, tá? Vou fazer um lacinho aqui, mas eu vou pegar uma fita um pouquinho maior, que essa daqui tá muito curtinha. Pra dar um charminho aqui no pescocinho dela. Assim. E assim. Então, aqui, ó, pessoal. Eu fiz o lacinho com a fitinha e debotei uma viamentinha amarelinha aqui, pra combinar com o resto dos detalhes dela. Olha, que coisa mais linda. Gente, ela é linda. Agora eu vou passar um blushzinho no rostinho dela, pra deixar ela coradinha, né? Pra finalizar a peça. Então, vem aqui, pode ser com um pincelzinho, pode ser com o dedo, como vocês preferirem. Vou passar um pouquinho de blush na bochechinha dela, pra deixar coradinha. Acho que vou passar com o dedo. Só pra dar uma corzinha nela. Eu tô apaixonada por ela. Valeu a semana de trabalho. Uma semana inteira pra fazer. Pra criar essa receita e chegar nesse resultado aqui. E eu tô muito feliz com o resultado dela. Pronto. Só uma... Uma corzinha. Tá prontinho. Eu vou trazer ela agora pra vocês na íntegra. Toda finalizada. Tá aqui. Muito fofinha, tá? Agora eu vou... Mostrá-la de pezinho pra vocês. E aqui tá ela, pessoal. Toda finalizada. Ela ficou muito linda. Muito linda mesmo. Aqui os pezinhos dela. Sapatinho. Meinha. Açainha. De tutu dela. De tule. Olha que linda que ela tá. Eu tô apaixonada. Essa metal doll. É padrão exclusivo. Mari Filipe Zan. Só aqui pro canal, tá? O PDF dela daqui a um dia vai tá pronto. Eu já vou fazer o PDF dela. E autenticar. Com o meu padrão. E ela tá aí pra reprodução. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês aí. Curte, compartilha. Beijos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.